Então, meu povo, como vocês sabem, já tô em casa, né? Cráudia também, tá aqui do meu lado. E eu quero falar pra vocês, que eu tô começando mais um vídeo. Sempre a gente tem que começar mostrando alguma coisa. Eu vou mostrar minha feira de hoje, hoje é terça-feira. E certamente esse vídeo vai ser pra amanhã, né? Na quarta. Amanhã é o dia que eu tenho o médico, né, Valide? Isso, levar os exames. Tem que levar todos aqueles exames. Eu digo a vocês que eu tô um pouco apreensiva, sim. Porque, como qualquer um, né? Quem tem, tem medo. Então, pelo fato de ter muito tempo sem fazer exames, né, Visa? Muitos exames, é. Mas, fé em Deus, vai dar tudo certo. Pensa a Deus que me abençoe nessa parte, né? Então, amanhã eu vou e talvez eu mostre um pouquinho lá. Não sei, eu não sei como fazer ainda, né? A gente tem que saber quem é que vai levar, se deixa a gente ir gravando, essas coisas, né? E eu vou começar o vídeo hoje pedindo a você que se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Meu nome é Eliane, né? E esse é o nosso canal, História de uma Visa Nova. Quem grava pra mim é Ivone. Olá, pessoal. Que muitos de vocês já conhecem. E eu vou mostrar primeiro as minhas frutas e verduras desse mês. Aí, ele trouxe, né, as bananas maçã. Tá um pouco meio verdosa, é bom, né, pra durar. Estraga, né? É, banana nanica. Gente, eu amo banana. Melancia, que ontem eu vi uma amiga dizendo que a pessoa com diabetes não pode chupar melancia. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu acho, eu acho assim, eu, eu mesma. Você viu o que a médica disse sobre meus exames? Que estão todos bem. Olha, Deus. Tá tudo, tá tudo bem meus exames, graças a meu bom Deus. Gente, eu só não como as coisas demasiado. Exagerado. Ah, eu vou chupar uma melancia todinha. Um pedacinho. Eu gosto de já, vou comer a jaca todinha, a jaca doce do jeito que é. Você come um pouquinho, gente. Com moderação. Mas não se prive. Bom, isso é eu que faço. De repente eu tô errada e vocês estão certas. Mas eu chupo um pedaço de melancia. Esse negócio, essa talhada, é pra mim, pra Ivone e pro Jorge. Entendeu? Ela é dividida, cortadinha pra nós três. Vamos supor, é pra esse, pro almoço de hoje, né? Ela é de sobremesa. Todas as nossas frutas é dividido pra nós. Eu não sento num campo pra comer três bananas dessas. Primeiro que eu não aguento. Eu como uma banana dessa poça. Muitas vezes eu digo, Ivone quer um pedaço. É verdade, gente. Entendeu? Agora, já uma dessas miudinhas, dessa maçã, eu como. Né? Mexerica, eu chupo, mas não sou muito. Entendeu, gente? Chegou. Eu acho assim. Agora, eu nunca deixei de comer meu feijão. Nunca deixei de comer o meu arroz. Eu não sou muito chegada em arroz. É um pouquinho. E comer minha carne. Mas, o de resto, a Ivone, ele sabe. Eu faço o pão. Um pedacinho na hora que faz, né? Dificilmente eu como. Lá na Francisca, eu fiz duas receitas antes de sair. Um pedacinho de nada. Não aponta com nada. Eu não comi. Né? Daquele pão último mesmo que eu fiz, eu não comi. Nem sinto falta nenhuma. Às vezes eu faço pizza. Às vezes eu faço outra coisa. Porque aqui tem outras pessoas, gente. Eu tenho minha filha que tá aqui do meu lado. Às vezes, né? Meu genro. Uma café com a gente. Aí o Roneide. O Jorge. E eles, às vezes, comam um pouco. Mas nem tudo que eu faço. É porque, né? Eu vi que Laurinha, né? Na Bahia. Laurinha se incomodou. Diz assim, ó, vó. Olha a Bisa comendo agudão doce. Ai, Laurinha. Um beijo, Laurinha. Laurinha se incomodou, né? É de vez em nunca, né? Lavinha. Lavinha é neta da irmã Joselina. Disse, vó, eu vou orar. Eu não quero Bisa usando bengala. Ai, meu Deus. Então, vocês sabem o que é isso, gente. Que amor maravilhoso. O amor dos pequeninos com a gente, né? Deixa eu mostrar. Eu comprei alface e comprei escarola. Pra essa semana a gente fazer a salada. Eu, o Ivoneide. E eu espero que quem fizer, faça igual a Francisca. Vocês precisam comer a salada da Francisca. Não é, Ivoneide? É verdade. Que deliciosa. Eu vou tentar fazer. Ai, eu comprei mandioca, né? Porque a mandioca também serve como um cafezinho. Ela é calórica, viu, gente? Mandioca é calórica. Mandioca sobe a glicemia. Mas com um pedacinho só, né? Com o cuscuz. Com a pão. Com a pioca. Com o pão. Não, mas nós vamos morrer de fome. Quer dizer que eu tô com diabetes pronto. Aí nunca eu como nada. Eu vou entrar na BK. E eu não morro de diabetes. Eu morro de fome. Não, gente. Não é assim. É só comer um pouquinho. Eu tinha um amigo, né? Lá em Portugal. Que ele falava assim. É... Comi duas fatias de pizza. Aí eu falei pra ele assim. Vegas, mas ele é angolano. Mas você não tem a diabetes alta. Ele disse então. Mas você pode comer umas duas fatias de pizza. Não é todo dia que você vai comer pizza. É equilibrar. Também, né? É equilibrar. Aí compramos coentro. Tomate. Que o Jorge chegou aqui horrorizado. Porque ele disse que... Tava assim, né? Tomate tá acima de oito reais. Fazer o quê, né? Aí eu comprei machiste. Eu quero ver se eu faço amanhã. Porque o almoço... A Ivaneide já fez, gente. Ela fez arroz. Fez não. Coziou, né? Arroz, feijão. E Lili tá assando o frango pra mim no... Como é o chão? Airfryer. No Airfryer. Porque eu comi também a bisteca lá na frango. Muito boa, né? Falei, meu Deus, que negócio bom, né? Sem óleo e sem nada. Aí Lili tá assando minhas coxas sobre coxa lá. Minha não. Dos frangos por aí, né? Pra gente comer. E aqui também é escarola. É escarola e alface. E tem o giló aqui do lado do coentro. Ah, tem giló? Tem. É, eu me esqueci. Então tem essa bolsinha de giló. Que eu fiquei com vontade de comer. Eu acho que agora mesmo, na hora do almoço, eu vou comer três desse. Que ele rapidinho cozinha, né, Vandegui? Sim. Aí frita num alhinho e pronto. Ali tá ótimo. E é isso aí. Essa foi minha feira. A semana, glória a Deus. É a semana. Louvado seja Deus. Obrigada a Deus Todo-Poderoso. Por cada anjo que o Senhor botou no meu caminho. Eu não me canso de agradecer. Abençoa cada um dos abençoadores da minha vida. Aqueles que assistem. Aqueles que deixam o like. Aqueles que comentam. Que compartilham. E que tem vontade de ver o Canal da Bisa chegar no milhão. Glória a Deus. Gente, a alegria. Chega a me arrepiar. A alegria. De eu encontrar com aquelas meninas. Com a Neide. Na praia. Que chorou quando me viu. Com a Patrícia e o Reinaldo. Que são tudo de lá, né? E com a Jaci. E a irmã Cícera. Pra falar nisso. Esse brinquinho foi a Jaci que me deu. Aí eu vou deitar usando dela. Já já eu mostro. Viu, Jaci. Muito obrigada. Pelo carinho, né? Gratidão. Pelo amor de vocês. Obrigada a todos, tá bom? Não tô me despedindo. Eu vou fazer uma receita que uma amiga minha, Helpinha, né? Me mandou uma quantia e disse, olha, Bisa, ela é assim. Eu nem sabia que ela ia mandar, né? Mas ela disse assim, Bisa, faça uma receita de meu pai. Assim, assim. A senhora nunca fez. Eu disse, não. Nunca fiz. Mas ela disse, meu pai fazia. Assim, assim, né? E eu vou já já com vocês na cozinha, pôr esse bolo no forno, essa receita que ela me pediu com tanto carinho. Quando eu vi ela disse, olha, mandei aí uma contribuição pra você comprar os... Helpinha, ó, um beijo, eu te amo, viu, Fia? Ela, Lucas, tem essas preocupações, né? De querer que eu tenha conteúdo, faça conteúdo e querem... Tem preço isso, né, Bisa? Assim, me abençoaram com uma quantia pra fazer um conteúdo. Que nem eu fiz outro dia aí, o macarrão, né, Ivoneide? Sim. O macarrão de forno. Maravilhoso. Então, um cheiro pra todos vocês. Quem foi que pediu pra eu falar, meu Deus, no nome? Jonathan. Ó, um abraço, tá, Bisa? Um beijo. Beijo, Jonathan. Jonathan mora em Dourados. Né? É filho da... Ó, gente, deu um branco na minha cabeça agora. Da irmã Ruth. Oi, irmã Ruth. Eu não sei, de vez em quando eu acho que tem alguém que faz assim com o apagador. Aí, apaga o que eu vou falar. Mas eu te amo, viu, Jonathan? Um beijo, meu filho, pra você. Jonathan é especial também, né? Mas é especial mesmo. De coração. E não perde o vídeo da Bisa. Ó, presta atenção na receita que eu vou fazer, viu, Jonathan? Pessoal, olha que delícia. Eu não sabia que ficava tão bom feito na iFry, né? A Lili assou pra mim. Eu amei. Olá, meu povo. Vamos continuar o vídeo. E agora eu vou fazer a receita que a Helpe pediu, né? Vou aqui fazer, viu? Fazer o pão... Não, o bolo de batata doce que o seu pai fazia. Eu espero não decepcionar você, viu, minha amiga? Gente, antes que eu esqueça... Você beba água para a sua saúde. Da pele, do coração, da garganta, do estômago, dos rins, né? Do fígado. Acredito que do intestino, do corpo todo, né, Ivane? Sim, com certeza. Para tudo. Água é vida, né? Passou as vidas urinárias e mijadas e... E etc. Beba água, hein, Francisco? Eu estou de olho em você. Irmã Cleusa, Cleusa, que me presenteou com essas facas. Ô, minha irmã, quase não tive tempo, né, de responder a irmã, mas... Irmã Cleusa também é presente de Deus, como você, né? Na minha vida. Aí, eu quero me amostrar. Já peguei outra. Ô, gente, eu também já não tinha faca. E tinha... Eu praticamente tinha duas facas aqui, né, Ivane? Sim. Uma que eu tirava o coco e a outra que era, tipo, a peixeira de... Cortar as coisas. Cortar as coisas. Aí, foi daquela época que Gabriel fez o restaurante e ele disse para mim, eu vou... A senhora tem uma faca... O que foi, Zane? Deu problema aí? A senhora tem uma faca? Estou te ouvindo. Não entendi. Eu estou te ouvindo. Ah, pensei que você disse, não, estou te ouvindo. Aí, eu disse... Mas, por favor, você é que vai de surda, né, Ivane? Pois é. Ai, Jesus. Eu falando alto desse jeito. Aí, eu pensei, eu digo, ô, me derrubo o bichinho, precisa... Uma faca, né? E eu só tinha duas. Aí, fiquei com uma máquina... Dividiu com ele, né? Dei a ele. Depois, eu não sei que fim levou aquela facinha. Eu sei, meu povo. Ah, parece que depois você deu para... A Soraya. Isso. Eu mandei para ela, a mãe da Fanny. E olha o tanto de faca que eu tenho. A Ângela, né, lá de Itaia, mandou aquelas que são coloridas, né? Deus é maravilhoso, né? Tem rosa. Nunca se preocupe com alguma coisa que você faz pelo seu irmão. Nunca. Não se preocupe. Porque Deus que deu aquilo para você, ele dará muito mais. E aí, irmã Cleusa, vai e me manda esse jogo de faca lindo, belíssimo. Quem acompanha o canal, já viu. Já deixou o like? Eu aqui conversando, você já deixou? Deixou, não? Então, deixa. Que nem vocês viram aí, eu fazendo aquela viagem, né? Onde eu fui ali para a casa de João e Francisca. Vocês imaginam? Vocês têm ideia de quanto eu sonhei em um dia poder viajar para algum lugar? É verdade. Para qualquer lugar que fosse. Vocês fazem ideia? Eu via muita gente, dizia, ai, nas férias eu vou não sei para onde. As minhas férias... Para sair em tal lugar, né? Vou para... Acabou? Acabou. Entendeu, gente? E esse sonho, Deus está realizando agora, onde eu já fui duas vezes para a casa da Francisca. Verdade. O tempo é dele. O dia é dele. Não sabemos a hora em que Deus realiza o nosso sonho. Mas que ele realiza, ele realiza. Né? E eu, muitas vezes, eu via as pessoas dizendo que ia viajar. Eu nunca tinha ido para algum lugar. Até para o Nordeste. Deus me proporcionou há 13, 14 anos. 13 anos atrás. E eu fui. Fui, vim e fui de avião. Glória a Deus, né? Você quer saber o que é isso? Eu fui de avião. Né? E eu só ouvi o povo dizendo assim. Eu fui viajar. E eu, quando eu viajava, era de vez. Vendia tudo e ia embora para o Norte. Aí voltava de novo porque não dava certo. Aquilo, né? Então, essa era a minha vida. Mas uma viagem... Passear, né? E um passeio. Eu só estou tendo isso agora. Eu sou de 60 anos de idade. Eu nunca tive muita molezinha, não. Sabe? Facilidade na vida. Coisinha de facilidade comigo. Né? Nunca tive isso, não. Olha, pessoal. Eu vou fazer aqui que... Ela disse que o pai dela fazia... É... O bolo de... De batata doce com coco. Eu digo, minha filha, eu dou um jeito. Eu me vi. Então, eu vou criar essa receita agora. Né? Com certeza tem por aí. Tem muita gente que já fez. E eu vou... Usar 300 ml de leite. Pra poder... Eu bater... Aqui tem, né? O coco, né? Eu bater o coco. Então, bora lá. Vou desligar, gente. Vou desligar, gente. Vou ver se já quebrou... Ralou tudo o coco. Sim, parece que sim. Eu vou usar três ovos nesse... Nesse bolo. Meu filho, esteja bom, viu? Pelo amor de Deus. Tá bom? Uma pitada de sal. Antes que eu me esqueça. Vou usar três colheres... Vou usar três colheres... De margarita. Margarina, gente. Ui. Nazely. Eu vou usar o negócio que você deu. Como é o nome disso, Bonita? E leia aí. Sobremesa láctea, leite condensado. Sabor leite condensado. Pronto. Sabor leite condensado. Vamos usar ela... E é diet, né, bispo? Eita, negócio duro. E aí a gente não usa... Açúcar. Açúcar, né, Boninha? Exatamente. Vamos ver como é que fica. Bisa, com certeza vai ficar muito bom. Porque eu usei uma... Uma latinha dessa no bolo de chocolate. Ah, tu usou foi essa? Sim. Você usou no bolo ou na calda? Na calda. Na calda, né? E tá bom, né, Boninha? Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Pois é. Gente, eu tenho aqui a... Duas batatas grandes. Né, Ivone? Duas batatas doces grandes. Duas batatas doces grandes. Então... Descascar, né? Eu vou descascar elas, viu? Foram cozinhadas, cozidas. Que sorte de cozinhada. Vapor. Foram cozidas no vapor. Gente, eu vim amassar aqui, ó. Eu decasquei e vim amassar aqui. Por quê? A gente tava almoçando e eu chamei e falei, minha filha, vim almoçar com a gente, né? É... Saudade esses dias, né? E ela veio. Ela assou a carne pra mim lá na casa dela. E veio almoçar comigo. E na hora da sobremesa, ela tava dando pera pro bebê. Pro nenenzinho. E eu achei... Ele se engasgou um pouquinho. Eu tomei um susto. E já começou a doer aqui, assim, sabe? Niminha. Aí eu falei agora pra Ivoneita, ó, Ivoneita, eu vou tomar aqui um remedinho. Mas eu vou amassar minhas batatas aqui sentada no meu canto. Por quê? Isso é o escritório, né, Misa? É, no meu escritório. Deixa eu puxar aqui meus vestidos. Porque eu já falei pra vocês que todos vocês que não podem, não tem como andar. Às vezes é um cadeirante ou uma coisa. Vocês podem usar uma mesa dessa, né, meu amor? Pra fazer as coisas. Cortar uma cebola, um alho. Hum, e Jorge, você tá esperando o bolo de batata doce? Ver se vai legal? Eu acredito sim, Jorge, que é mais ou menos uma hora pra fazer isso aqui. Porque bolo de batata doce, bolo que a gente faz de mandioca, tudo isso demora um pouco. A gente passa aqui, ó. É de pouquinho em pouquinho, né, gente? Pra não ficar muito pesado. Colocando o restante. Vou colocar mais 150. Ficou bastante pesado. Incrível, gente. Duas batatas doces. Gente, então, pra não ser tão pesada, eu já disse que meu liquidificador, ele já não tá mais essas coisas. Eu tinha até falado com meu filho ontem à noite que eu ia comprar só o copo. Mas não adianta, o motor dele... Fazendo barulho, né? Já não tem, não tá mais... Menina, até meu motor já tá, né? Com a potência, né? Já tá com a potência baixa. O próximo bolo desse que eu fizer, Ivoneia, sabe o que eu vou fazer? Não. Amassar bem amassado. Com aquele amassador, né? É. A batata, eu tô dizendo. Sim. E pronto. Olha a massa, Ivoneia. Nossa, bonita, né? É. Um copo de farinha e uma colher de fermento e vou terminar o nosso bolo. Maria tá peneirando goma e massa de mandioca. Quem casar com Maria, quem casar com Maria, só vai comer tapioca. Vamos envolver aqui. Olha o irmão do farinha, o meu pai. Olha a corrinha. Corrinha era assim que o pai dela chamava. Corrinha, vem aqui, Corrinha. Olha, Corrinha. Eu fiz o bolo que seu pai fazia. Agora eu só não sei se é desse jeito, né? Coloquei uma colher e um pouquinho de fermento. Por quê, gente? Porque é massa pra mais de metro, né? Parece que tem aqui cerca de um quilo de... Como é? Umas seis batatas doces. Multiplica, Jesus, multiplica. Gente, vamos pra essa receita? Eu vou deixar aqui porque tem gente que não sabe o que é a descrição do vídeo. Onde é que está a receita? Então, eu vou dizer agora a vocês. Eu usei duas batatas grandes. Cadê a outra que tem aqui? Ah, quer que pegue? Não, garante. Bem grande, né? Duas batatas bem grandes. Uma pitada de sal. Uma lata de leite condensado. Como essa daqui foi a Nazely que trouxe. É... É diet. É diet, né? É. E uma colher e um pouquinho de fermento. Um copo desse. De... Isso aqui é quanto? 200 ml? Mais ou menos isso, isso. Um copo de farinha de trigo. O leite, né? Três colheres de margarina. Quatrocentos ml de leite. Um coco. Um coco. Um coco grande. Um coco grande. Menina, aqui está tudo do coco. O leite, o bagaço e já vai tudo. E três ovos. E três colheres de margarina. Não sei se eu disse, né? Agora vamos colocar na forma. Viu? Esperar assar, né, Bisa? Sim. Vou pôr no forno. E vamos ver o que é que vai dar. Olha, Helbinha. Se por acaso não der certo, eu mostro porque eu sou dessas. Aqui também a gente erra. Com certeza, né? Somos humanos. Se ele ficar burro, eu mostro. E se não ficar, eu também mostro. Já está bom o bolo. E ele dá uma murchada. Ele estava por cima aqui, não era bonito. Estava bem... Coisa mais linda. Eu devia ter mostrado naquela hora. É. Mas a aparência... Engana. Nem sempre. Ela, às vezes, nos engana, viu? Não, né? É de água, viu? Que joia. Jorge veio provar, porque ele disse... Eita, Pedro. Estava cheiroso mesmo. Ai. Uuuh. Está vendo? Que lindo. Que bonito. Fofinho. Que ele é bem ligadinho, como eu boli mandioca, né? Agora só falta ver. Partiu, gente. Minha mão está limpa, viu? Ele é montado. Tudo bem. Ele é molinho. Vira, você comeu dentro de colher de garfo. Olha, gente. Ele é molinho. Pega uma colher, um garfo, qualquer coisa que você quiser ir. Olha, ele é molinho, né? Está quente ainda, viu, João? Está mesmo. A gente vai tomar um cafezinho. Maravilhoso. Gostou mesmo, Jorge? É? É diferente. A gente nunca fez. Mas eu digo para você. Faça. Eu vou deixar a receita todinha, né? Na descrição. E também aqui no vídeo. Eu vou escrever. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Réupinha. Eu quero mandar aqui um beijo para a irmã Nair, do Pernambuco. Ela diz, manda um beijo para a Nair. Ô, gente. É porque eu não consigo falar com vocês. É um beijo para todos, né? Um beijinho também para a menina de Simone. Que esteve aqui. Aquela galeguinha. No sábado passado. O Daniel hoje faz nove anos. Parabéns. Parabéns, Dani. Um beijo. Então, gente. Um beijo a todos. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Um beijo para a Lucas de Campinas, né? Que todo dia está fazendo a foto da capa. Ô, meu Deus. E para a Réupinha, que foi quem me deu o dinheiro e a receita desse bolo de batata doce, como o pai dela fazia. E para a Réupinha, que foi quem me deu o dinheiro e a receita desse bolo de batata doce. E para a Réupinha, que foi quem me deu o dinheiro e a receita desse bolo de batata doce. E para o dinheiro e a receita desse bolo de batata doce. Obrigado.